Oi, oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. Gente, vamos gravar pra vocês aí hoje a nossa tarde. Espero muito que vocês gostem do vídeo, tá bom? Seja de clicar no gostei, se inscrever no canal também, se você estiver chegando agora. E nos acompanhe no Instagram, o link fica aqui na descrição do vídeo, tá bom? Lá eu posto muitos conteúdos diferentes, gente. Corre lá pra vocês acompanharem, tá bom? Então, sem enrolação, vem com a gente. Vamos, gente, começar a fazer a nossa carne aqui. Vamos usar isso aqui hoje. Esse, esqueci, como chama? Acho que é Rechalde, Rochalde, não sei, tem um nome que vê isso aqui. Mas pra gente é chapa, né? Chapa de ferro. Vou colocar fogo aqui pra gente fazer carne na chapa. Vamos temperar essa carne aqui pra fazer aqui na chapa pra ver se vai ficar bom. É bife, né? Fazer bife normal. Aí eu tô aqui com os temperinhos. Peguei esse sal de parrilha aqui que a gente usa no churrasco. Isso aqui é tempero do chefe. Molho inglês, cebola e o tomate tá aqui pra gente picar e pôr aqui. Então vou acender aqui primeiro. Ver onde tá o fósforo aqui. Cadê o fósforo, Lorena? Você viu? Já coloquei o álcool aqui, ó. Tem esse reservatório aqui que você coloca o álcool e põe fogo. Ah, já pegou fogo. Ah, porque não dá de ver o fogo na câmera, né? Mas tá com fogo aqui. E agora eu vou colocar a parada em cima aqui. É, só que até esquentar o... Até o álcool esquentar essa chapa aqui vai demorar um pouquinho. Gente, vim pra cozinha porque tava ventando lá e o fogo não parava aceso. Agora parou. E vou temperar aqui a carne. Já vou deixar aqui em cima. Deixa eu ver se já tá... É, já tá quente. Já achei que ia demorar a esquentar, mas esquenta rápido. Achei que por ser ferro ia demorar. Como a gente nunca fez nada nisso, eu achei que ia demorar, né? Até esquentar a chapa. Mas esquentou rapidinho. Então bora temperar a carne agora. Tá quente? Poxa, não vai dar pra porrer. Mas no meio tá bom. Já tô vendo que demora a esquentar. Tá aqui. Até agora. Daqui a pouco eu tiro e jogo na frigideira. Tipo... A gente vai colocar de manhã. É porque o álcool que a gente tem aqui, a gente fez álcool de... De passar na mão. Então aí não é álcool de... Que pega assim muito fogo. É tipo, eles pegam fogo, mas parece que... Um fogo fraquinho. Vou jogar um pouco desse sal aqui de parrilha e... Isso aqui cada ano gosta de jogar nas carnes agora. Que é molho inglês, molho shoyu. Enfim, qualquer molho desse. É gostinho. Né? Dá uma diferenciada aí na carne. E jogar esse aqui também que é... Não sei se aqui é chumichu, isso é... Ah não, isso aqui é chumichu. Esse não é tempero do chef. Não sei se aqui é chumichu, isso é chumichu, isso é chumichu, isso é chumichu, isso é chumichu. Coloquei um pouco de... Coisa na chapa de... De azeite. E vou colocando pra eu não agarrar, né? Porque eu fico com medo de agarrar. Mas aí já tá agarrando. Eu coloquei azeite, vou colocar mais. Trocar mais pra eu não agarrar. E agora é deixar aqui até... Saiba-se deus quando. Como a gente tá acostumado a almoçar à tarde. Então pode demorar um pouquinho. A Lorena já foi almoçar, que já tá na hora dele. E a gente vai esperar a carne ficar pronta. Vamos ver quantos minutos que vai gastar pra ficar pronta. Já virei a carne aqui. Agora eu vou jogar um pouco de outro molho aqui. Agora eu vou jogar esse aqui, ó. Molho pra carne. Câmara custa focar, pô. Jogar aqui. Já tá quase cozida, já. Cozida, assada, não sei o que que é. E vou jogar um pouco desse de alho aqui também. Molho de alho. Esse é só de alho, só. E daqui também. Bom, gente, agora eu vou picar aqui uma cebola e um tomate aqui pra colocar lá, que já tá. E aí 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 Bom, prontinho, já ficou pronto, ficou mais ou menos assim, acho que ficou bom, acho que já cozinhou já, acho que ficou aqui uns 30 minutos, 25, não sei, mais ou menos, e coloquei um pouco de cebola, e agora eu vou só fazer um feijão aqui pra gente almoçar. Tá, vamos pintar, eu gosto de pintar, olha, olha aqui, essa cor aqui é a cor verde, verde, olha o que a mamãe vai fazer com a cor verde. Tchau, tchau. 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 E aí 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 Se inscreva no canal. Meus amores, brinquei um pouquinho ali com o Lorenzo, né, ficou pintando. Gente, ele ficou todo pintado, sério, daí eu lavei as perninhas dele, a gente vai ali agora na nossa casa, né, lá no condomínio, deixa eu pegar algumas coisas. Mas eu queria falar uma coisinha com vocês, que a gente tava recebendo algumas perguntinhas, né, no vídeo do temporal, né, da chuva que aconteceu aqui. A gente recebeu muitos comentários assim, Dani, por que vocês vão mudando aí? Por que vocês vão sair daí, né, procuram outra casa, né, essa casa tá apertada pra vocês. Essa casa vai acabar com os móveis, né, e tudo mais. Gente, o que acontece, né, é quando a gente saiu da outra casa, vocês sabem que a gente foi tipo enxotado, né. É, a gente tinha um prazo pra sair da outra casa, então assim, a gente achou essa daqui pela glória de Deus, né, apareceu essa. Então a gente pegou, porque a dona é bem tranquila, né, a casa é legal, só é realmente pequena pra comportar os nossos móveis, né, então, mas assim, foi a que a gente achou, sabe, não tinha outra, né. E aí eu até queria esclarecer, né, porque assim, quando a gente, até hoje a gente tem procurado casas, gente, né, a gente fica na OLX, sabe, e a gente só acha casa em condomínio. E casa em condomínio, gente, tá tipo muito mais caro do que o que a gente morou, sabe, lá no condomínio, onde a gente morava, a gente pagava 3 mil, a gente falou com vocês. E agora a gente só encontra casas em condomínio de 6, 5, 11, tem, aqui tem um Alfa Ville, e aí em Alfa Ville tem uma que tá a 20 mil, gente, a pessoa se pagar 20 mil por mês, eu não tenho essa condição não, cara, impossível pagar 20 mil reais, né. E ainda mais agora que a gente vai construir, eu e o Gê, assim que a gente saiu da casa do condomínio, a gente tinha uma meta, assim, de aluguel que a gente queria alcançar, que era no máximo 1.500. Aqui a gente tá pagando mil reais, gente, então assim, foi um mega achado. Com certeza a gente tá preocupado também com os nossos móveis, que querendo ou não, esses móveis eles vão pra nossa casa, né, de imediato, até a gente conseguir fazer outro, eles vão com a gente. Então a gente tá muito preocupado e também a gente não quer estragar os móveis, gente, porque se ele não servir pra gente, ele serve pra outra pessoa. A gente pode tá doando, enfim, então a gente realmente quer manter os móveis em ótimo estado. Então a gente tá fazendo o máximo, né, pra tentar, quando chove, né, tentar cobrir alguma coisa e tudo mais. Mas assim, não tá aparecendo, gente, outras casas, a opção que a gente tem é essa, né, e graças a Deus é que a dona é muito tranquila, nossa, é outro nível. Mas assim, igual falei pra vocês, se a gente encontrar, né, outra casa melhor, que seja até 1.500, mas que seja melhor mesmo, sabe? Aí a gente até sai, né, gente, sai daqui pra ir morar em outro lugar. Mas por enquanto não tem essa opção, sabe, não tá tendo mesmo. É, a gente só encontra apartamento, né, barato, tipo de 700, 800 reais, ou então casa com um quarto, gente. Um quarto é pior ainda, né, que não vai caber mesmo essas coisas. Mas enfim, eu falo com o Jake, Deus, ele tem um propósito da nossa vida pra tudo. Ele não colocou a gente aqui à toa, então assim, gente, se Deus quiser, nós vamos sair em breve, em breve. Se não for pra nossa casa, mas a gente espera que seja já pra nossa casa, entendeu? Mas se não for, se for a vontade de Deus, ele vai colocar outra coisa no nosso caminho. Mas é só por isso mesmo, tá bom? Porque realmente a gente não tem outra opção não, gente, é realmente essa opção. Essa opção é o que eu tenho pra hoje, entendeu? Mas é isso, né, a gente vai agora ali, né, no condomínio, daqui a pouquinho. Hoje a gente ficou trabalhando mais no celular, minha cabeça tá até doendo, gente, sério. Eu falei com o Jake que a gente tem que dar uma segurada, sabe? Porque a gente tá ficando doido já, juro. Eu agora ainda vou pegar mais um trabalho, que eu vou explicar pra vocês em breve. E assim, um trabalho que vai me exigir bastante, sabe? Mas pra nossa casa eu faço de tudo. A gente tá fazendo, assim, de tudo e um pouco mais, entendeu? Mas é isso, né? Então aí eu vou contando pra vocês. Assim que for aprovado, tudo certinho, eu venho aqui e conto pra vocês, tá bom? Bom dia, meus amores. Ontem eu não gravei mais nada, né? A gente voltou lá do condomínio, já era tarde, né, gente? E aí acabou que eu não consegui gravar. Cuidado, meu amor. Mas, enfim, eu fui lá pegar uma comprinha que eu tinha feito e alguns recebidos, que eu acho que vou mostrar pra vocês no próximo vídeo. Mas é isso, gente. Eu vou... Olha, filho, devagar. Gente, eu tô olhando isso toda hora, eu gosto de jogar bola no telhado toda hora. E é isso. Vou mostrar pra vocês a comprinha que eu fiz, né? E vou gravar um pouquinho aqui da nossa manhã. Gente, eu acordei morrendo de dor de cabeça. Alguém ligou, acho que é a Maquita, né? Acordei morrendo de dor de cabeça. Morrendo, consegui nem abrir o olho. Daí eu pedi o dia um remédio. Fiquei mais duas meia horinha lá na cama. Ainda tá meio assim, quando balança, sabe? Mas não tá mais latejando. Eu levantei, ela tava latejando, gente. Nossa, muito ruim. Muito ruim a cabeça latejando, juro. Mas, enfim, vou começar aqui a organizar a casa, né? Toda manhã dou aquela organizada. E vou mostrar pra vocês aqui a comprinha, gente. Olha, gente, fui lá pegar esse secador aqui, ó. Algumas meninas lá no Instagram já falaram que o secador é ruim. Mas agora já era, né? Já peguei. Aí, o meu outro era esse aqui, ó, da Filco. Ele ainda tá funcionando, gente. Mas, ele caiu, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Ontem, antes de ontem. Olha só como ele tá aberto. Essa parte aqui também sumiu. Antes de ontem eu tava secando meu cabelo. E aí ele desligou, daí eu achei que tinha estragado, né? Aí ontem ele ligou de novo. Então, ele tá assim. Mas eu acho que ele liga e desliga, gente. Porque ele esquenta muito. Aí ele desliga. Ele meio que desarma, sabe? Eu acho que é isso. Porque desde sempre ele fez isso, né? Mas como ele tá assim, ele já abriu todo. Enfim. Aí eu peguei esse. Eu falei, vai me deixar na mão. Aí eu comprei esse daqui, né? Aí ele é bem mais leve. Achei até melhor. Porque, né? Na hora que a gente tá secando. Mas, algumas vezes eu coloco que é ruim. Mas, enfim, gente. Agora, né? Já era. Vou ficar com ele mesmo. Mas também eu não uso secador pra coisa profissional, né? É só pra eu bater assim, secar o cabelo, tá? É bem prático mesmo. Não é nada assim, né? Profissional, não. Então, vou organizar aqui o nosso quarto agora. E é isso. Bora ir com a gente. Comigo, né? No caso. I just wanna hold you. I just wanna look into your eyes and tell you that I want you. You know you make me feel so alive. Can't stop thinking about you day and night. Love it when you kiss me. Love it when we touch. Every time I'm down, yeah, you make me smile. You're the solution. Você é o solution Você é o solution Você é o solution Você é o solution Tudo que eu necessito Eu nunca pensava que eu encontrei alguém como você Você sabe que você é o motivo A gente conseguiu dar uma organizada aqui no quarto A poltrona agora serviu de porta-bagunça aqui no quarto Surreal Mas enfim, gente Vou compartilhar com vocês essa caixinha que chegou aqui da Glambox Que ela é do mês, acho que passado Porque, gente, com a correia eu acabo esquecendo de mostrar pra vocês, né? Glambox é o maior clube de assinatura de beleza da América Latina Gente, sim, você vai assinar E vai receber todo mês uma caixinha recheada de produtos de beleza aí na sua casa, né? Lembrando que tem produto pro cabelo, tem pra pele, tem pro rosto, tem maquiagem, enfim Na hora que você for fazer o cadastro Eles vão perguntar Tipo, o seu tipo de pele, seu tipo de cabelo Pra mandar de acordo com o seu tipo de pele Tipo, o próprio pra você mesmo, sabe? Eles vão mandar o seu tipo de pele, o seu tipo de cabelo Tudo certinho, né? E olha, gente, eu tenho assinatura já tem anos Eu acho que vale muito a pena os produtos que vêm aqui, gente São produtos realmente caros, sabe? Produtos que, quando eu vou somar Eles ficam, tipo, mais de 200 reais, gente Então, ou seja, são mais de 200 reais em produtos, né? E aí, você não paga 200 reais na assinatura, sabe? Eu vou deixar aqui na descrição o link com desconto Que eu também tenho um link promocional pra vocês, né? Que forem lá e fizerem assinatura Tem assinatura anual, tem a mensal e tem a semestral Você escolhe a que cabe no seu bolso Mas, gente, pelos valores, eu acho que a anual é a que mais vale a pena, sabe? Mas, enfim Vou mostrar aqui pra vocês o que veio nessa Olha, gente, tem uma coisa que eu amo Que lenço umedecido Olha só que legal Peraí que eu vou batidar com vocês Ó, vamos lá Veio esse lenço aqui da Vult Gente, eu acho muito prático Lenço pra tirar maquiagem do que Tem o próprio lençilante, sabe? Dá hora só que o prático Da Vult Marca boa, né? Nossa, que um cheiro maravilhoso Veio aqui também esse tônico capilar Olha que legal, gente Tá vendo? Vem tudo para o cabelo E aí, quando a gente não sabe como usar e tudo mais Eu leio sempre que atrasa Porque às vezes tem algumas coisas que eu não conheço, né? Pra vocês verem, gente E, assim, é muita variedade mesmo Daí veio esse tônico aqui, ó Aí atrás tem um modo de usar Tudo certinho Olha que demais Amei, gente Sério É pra colocar no couro do cabelo Que top Sem chá Veio esse aqui também Olha, que é um clareador facial Nó, gente Esse aqui é muito bom Pra gente colocar nas outras manchinhas, né? Olha que legal Vou usar Se bem que agora meu rosto tá até bom, né? Quando eu grandei com lores Meu rosto ficou muito ruim, gente Ficou cheio de manchas, sabe? Agora tá até legal Ó Clareador Muito top Veio esse aqui também, olha Que é um gel tint Tipo lip tint, né? Só que em gel Ai, deixa eu abrir aqui Tendo lá Então a gente tenta, né? Gente, o negócio tá me testando Não quis abrir Do jeito que pega o figurino, sabe? Do jeito que manda o figurino, né? Pra você ver Tá grudando de toda forma aqui no negócio Nossa, eu não consigo tirar Acho que agora foi Ou não também Não é preciso Prontinho 50 anos depois E, gente, é legal que é tipo um gel mesmo Olha só Super diferente Não é igual aqueles que parecem água Não, é tipo um gelzinho Hum Olha Bem natural Amei, gente Olha só Vou mostrar pra vocês Gel tint, tá vendo? Assim Muito legal Realmente parece um gel Veio esse aqui também Aqui é um body splash Hum Da Natura, gente Que lindo Olha Um body splash Da Natura Deixa eu mostrar pra vocês A caixa Ó Que top, gente Hum Nossa Que cheiro bom, cara Acho que passa assim Depois do almoço Ó Depois do almoço Depois do banho, né? De manhã Ele é mais suado Não, gente Olha Acho que eu passei errado Mas deve que vai sair, né? Nossa É muito cheiroso Muito cheiroso E não é aquele cheiro forte, sabe, gente? De perfume Nossa Amei esse body splash Juro Vou usar todos os dias E se eu gostar, gente Talvez eu comece a comprar Isso aqui em vez de perfume, né? Porque o perfume me faz mal, gente Não adianta Já tentei vários aromas, sabe? Eu faço muito mal Filho de cabeça, sabe? Veio esse aqui também Olha É um perfume capilar Nossa, gente Muitos perfumes, hein? Acho que joga assim, ó Joga assim no alto Hum Nossa Aquele cheiro refrescante Muito bom E Veio também Detox Monange Capim limão É pra pele Olha que legal Vou passar também Vou deixar ele separado Passar a noite E é isso, gente Veio essa caixinha Olha só que procura Essa necessaire Que veio também, né? E aí aqui tem Creme hidratante facial Ah, é um creme É um filtro solar, gente Olha A Gradal A marca Essa daqui Veio também Esse aqui Que é o Um serum Hum Muito linda a embalagem, né? De conta gotas E Veio esse aqui também Natulira Não, Natuília É um sabonete líquido Nossa Vou deixar ela no banheiro Olha, gente Que bonita essa embalagem Mô, a caixinha hoje Tá recheada? É Depois eu vou escolher Algumas coisas Nossa Mas não tem nada Pra isso hoje, não Sério? Sério, amor Vai Mas é isso, gente Vou deixar aqui O link da Glambox Pra vocês conferirem E aproveitarem Gente, vem muita coisa boa Muita coisa boa mesmo Olha só Não, olha o cheiro Olha o cheiro Perfume? É um body splash Que que é isso? Perfume Mas é mais suave Ai, gente Até saiu A manchinha, né? Só um pouquinho É delicado Como nas floreiras É, é de mulher Também não é pra mim Você vê esse aqui Esse é o fio solar É, esse aqui dá pra mim Creme hidrata Olha esse Não tem tempo de passar Perfume? De cabelo Ah, igual um que eu tenho ali Dostoso, né? É tipo aquele cheiro suave Enfim, vou deixar aqui o link Gente, veio muitos produtos, hein? Meu Deus, filho Muitos produtos Veio muita coisa da Natura É, nossa Só Natura É mais de 100 reais Né? Gente, aquele dia dos pijamas Que eu gravei pra vocês Eu não mostrei direito os pijamas Teve uma seguidora que pediu Pra ver, né? Ó, esse aqui é o meu Shortinho de setinha Dessa loja aqui, ó, gente Aqua E aí a blusa é assim, ó Ela tem o formato mais larguinho mesmo Que essa blusa é M, tá bom? Olha E aqui O do G, ó É assim E atrás é assim, ó O do G tem o detalhe atrás Tá vendo? E esse aqui é o do Lorenzo Olha que fofura, gente Que lindo, cara Eu amei Olha Vamos usar muito por aqui, né? Amei A família toda com pijama combinando Merece uma foto, né? Lá pro Instagram Muito top Merece uma foto Merece uma foto Merece uma foto Merece uma foto Se inscreva no canal. Bom, bora começar a fazer o almoço aqui. Preparar aqui uma abobrinha pra gente. Dani, não, acho que a Dani até gosta. A Floriança também gosta dessa abóbora aqui. Bora picar aqui. Só isso, um arroz e eu acho que carne a gente tem aqui também. E ver o que a gente faz pro Lauren. Que ele não gosta dessa carne de vaca que a gente tem aqui. Vamos preparar alguma coisa pra ela. Tchau. 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 Umas, duas, três, quatro, cinco colheres. É. É, foi você papar tudo. Fala com a tia que você ama comer franguinho. Fala com a tia que você ama franguinho. Então bora terminar de comer. Bom, gente, vocês acompanharam mais um dia com a gente. Acabou que depois a gente não gravou nada, né? A gente já foi gravar outro vídeo, porque esse vídeo já tinha ficado enorme. A gente vai medindo aqui, né? Quanto a gente tá gravando. E aí acabou que a gente já foi iniciar outro vídeo. Mas espero que vocês tenham gostado aí de passar mais um dia com a gente. E a palavra-chave de hoje vai ser Copa do Mundo. Comenta aí Copa do Mundo se você assistiu até o final. Um big beijão e até amanhã no mesmo horário e no mesmo canal. I'd run a thousand miles if I could run with you. And from what I have heard, you'd do the same thing too. E aí E aí E aí Tchau.